Galera, eu tô aqui pra mostrar como é a reação de um... é, que acabou de acordar também, né? Que acabou de ganhar um Playstation e no recheio ganhou um bolo escrito Playstation 4. Sim, não fui eu, não vou te contar. Mas é a primeira vez que a pessoa ganhou o Playstation e eu vou te mostrar como é que foi a reação dele. Foi assim. Dança do Playstation, eu quero um Playstation, passa, passa, passa dinheiro aí. Eu quero um Playstation, eu tô de pijama, ninguém mais vai reclamar do meu pijama. Eu tenho um Playstation e você não tem, não vou não reclamar que eu sou bem legal. Eu não sou mal educado, eu não reclamo de ninguém. Eu canto, canto, só pra ver vocês felizes. Ó galera, agora eu vou fazer o rap da Nutella. Deixa eu respirar, só deixa eu respirar um pouquinho. Eu vou comprar uma Nutella, vou passar uns 10 pilas, eu vou comprar uns 10 pilas. É com 10 pilas que eu vou, 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 vou mostrar uma Nutella aí. Desculpa, mas a Nutella é 25 reais. Passa a Nutella, vai! Passa a Nutella, passa a Nutella. Passa a Nutella. Passa a Nutella. Passa a Nutella. Passa a Nutella, Nutella. Nutella. E você que gosta de Nutella? Hashtag Playstation 4. Hashtag Nutella. Hashtag louco. Aqui nós é muito louco. A dança do Bruno vai. Aqui vai a dança lá. Eu vou lá. E por último a dança do Bruno. Aqui eu vou mandar a dança do Louquinho. A dança do Louquinho. Chamada um Bruno. Hashtag. 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 Hashtag mito. Bom, essa só foi pra, eu não vou pôr na descrição, só vou pôr no Playstation do Nutella. Ai, já cansei, galera.